Salve galera do Compras, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana, mais um vídeo direto da Nisei, loja que a gente adora. Hoje, vídeo especial, hein? Unboxing de Xbox pra você. Depois da vinheta, a Camila vai com a gente aqui trazer as informações. Roda a vinheta, bora! Ela já está com a gente, Camila, como é que você está, amiga? Tudo bem, oi Lucas, tudo bem, pessoal? Novidade, vamos mostrar e abrir, né Camila? Vamos, vamos lá. Já estou dando aí, dedurando tudo o preço aqui, mas não tem problema não, gente. Vamos lá para o unboxing, porque esse Blunder tá legal, né Lucas? Demais. Eu acho que o pessoal estava esperando bastante. Vamos lá, vamos lá, com paciência, porque aqui é duro. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é a versão Series X, tá? É a versão especial com Blunder do Diabo. Isso significa que ele vem com o jogo, viu galera? O bom é que se você vai vir aqui na Nisei, você pode experimentar os seus produtos, né Lucas? Experiência, né Camila? Tem a experiência de compras, isso mesmo. Então você não vai ficar só aí na vontade, sem saber como funciona, como é a qualidade. Tem outro, ó. Tem bastante lacre, viu gente, ó. E o bom do produto novo é você tirar o lacrezinho, né? Vamos lá. Lembrando também o pessoal, Lucas, que tem três meses de garantia como mínimo todos os nossos produtos. E justamente a gente tá aqui no setor de teste, ó Lucas, tá ajudando aí o pessoal. Tá difícil, eu achei que era a zoeira da Camila, mas é difícil mesmo de tirar aqui. Vencidos os lacres, agora é hora de abrir, Camila. Lembrando de vocês que esse aqui é a Series X, ele vem com um tera, gente, de SSD. Olha, a embalagem dele é bonita, né Lucas? A galera que vai comprar, ele vai vir bem assim, né Camila? Bonitão, tudo lacradinho, fechadinho. Vamos ver que aí tem mais coisa, viu Lucas? Vem que eu vou ver, peraí. Acho que nesse aqui vem o controle. Aí. Vamos mostrar primeiro essa caixinha aqui. Sim, aqui vem o controle. Vê aí o outro, Lucas. Aqui tem os cabos, ó. Enquanto isso, vamos mostrar o controlezinho. Cabo de energia, galera, tá? E o cabo HDMIzinho tradicional. Beleza? E aqui dentro, o manualzinho da Microsoft. Bom, e não vem o manual pra você abrir a caixa, mas agora mesmo você aprendeu com a gente. Então, isso é importante de assistir aí o unboxing do Compras Paraguai aqui na Nisei, viu? Pessoal, pra vocês não soferem tanto. Muito top, gente. E lembrando vocês que nós temos outras versões também. De repente, se você quiser comprar aí um controle a mais pra jogar com seus amigos e tudo mais, nós temos também acessório pra você comprar aqui. Bem legal. Vem com a pilha pra você colocar aí. Também tem carregador original, com bateria. Então, você pode vir aqui e você vai encontrar todos os acessórios que você quiser. destacar, galera, não é pilha palito, tá? É uma pilha normal, tá bom? Como você vê aqui, ó, a pilha do controle não é aquela pilha palito, certo? Olha que bonito que ele é, Camila. Uau! Abriu ao contrário, né? Sensacional. Muito lindo, pessoal. E ainda a qualidade. Vem com a entrada HDMI. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar pra galera as entradas aqui, Camila? Mostra aí, mostrei. Galera, ó. As entradas atrás pra vocês, tá? Tem cabo de rede, entrada de energia, HDMI pra vocês. Conectarem os acessórios também. Xbox. Isso mesmo, gente. E o jogo dele, ele vem com jogo digital. Ele vem com jogo digital, tá? Então você vai conseguir baixar aí, quando você fizer a conexão dele certinho, você vai baixar o jogo. E é espetacular. Aí é só mandar bala no jogo, né? Que legal, Camila. E o preço? E o preço? No final ou agora? O preço? Vamos passar agora pra galera? Vamos passar agora pro pessoal. 510 dólares, gente. O console mais o jogo. Edição especial, viu? E aí, galera, curtiram esse unboxing? Eu adoro unboxing, Camila. É um negócio que a galera tem a experiência de abrir o produto. Ainda mais no lançamento, né, amiga? Top, né, gente? Mas olha, isso não acaba por aqui não, viu? Porque nós temos um montón de console que você pode escolher qual é o bundler favorito seu. E aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês no site da Nisei, você consegue conferir todos os produtos que vai tanto pra Xbox ou qual que você esteja interessado, ó. Só entrar no www.nisei.com.br e aí você já vai conseguir aí acessar e ver acessórios, console Xbox Series X, também tem o Oni, vários, vários. Bastante opção aí pra você escolher qual é a sua preferida. Que legal, galera. E aí, curtiram o vídeo? Mais uma semana sendo muito bem recebido aqui pela galera da Nisei. Dá um likezinho, fortalece a gente. Segue a Nisei também nas redes sociais. Arroba Nisei Oficial. É ou não é, Camila? Siga a conta da Nisei, tá crescendo bastante no TikTok, no Instagram, tem muita coisa legal, conteúdos exclusivos. Eu sou o Lucas Matias com a Camila, meu editor João. Dá o like, não esquece. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.